Como o painel fotovoltaico fica preso ao telhado? É seguro? Não tem risco de cair? Olá, meu nome é Rudina e sou o instrutor do curso de Instalador Fotovoltaico da EMA Treinamentos, em parceria com a Sol Maior. E vou responder a essa e outras perguntas sobre sistemas fotovoltaicos. É comum alguns consumidores ficarem preocupados com a fixação dos painéis sobre seus telhados. Afinal, ninguém quer ver seu investimento voando por aí durante uma tempestade. Quer saber mais sobre isso? Então deixe sua curtida, se inscreva no canal, ative as notificações e se liga no vídeo. Dúvidas e incertezas por parte dos consumidores. Enquanto a segurança da fixação dos painéis em seus telhados são comuns e legítimas, pois instalações mal feitas ou produtos inadequados podem gerar grandes problemas. E o instalador deve estar preparado para mostrar ao seu cliente que ele pode ficar tranquilo quanto à segurança da instalação. Existem diversos tipos de estrutura para fixação dos painéis fotovoltaicos. As mais utilizadas são as estruturas para telhado, solo e estacionamento. Mas existem outras que, inclusive, podem ser desenvolvidas para um projeto específico. Mas, para o vídeo não ficar muito longo, hoje vamos falar da mais utilizada, as estruturas para telhado. As estruturas para fixação dos painéis ao telhado devem ser desenvolvidas para este fim. Precisam ser projetadas para durar pelo menos 25 anos, sem corrosões e nenhum tipo de degradação. Por isso, a qualidade é essencial. O produto precisa ter sido submetido a testes, atender às exigências e padrões de construção. E os componentes devem ser de alta qualidade e baixa manutenção. Basicamente, podemos dividir a estrutura de fixação em três partes. Fixadores, perfis e grãos. Os fixadores é o componente que apresenta maior variedade. Normalmente, são feitos em alumínio ou ácido alvanizado. E os parafusos, porcas e arruelas em aço inox. Já nos modelos, onde é necessário perfurar a telha, há também o material de redação. Esses fixadores se prendem em regiões resistentes do telhado, como os caibros e as terças em um telhado de madeira, ou nas vigas, num de aço. A quantidade de fixadores necessários dependem muito do fabricante. Mas o instalador precisa ficar atento, pois há um distanciamento máximo permitido entre esses componentes. Existe uma grande diversidade de fixadores, proporcional à diversidade de telhados. Por exemplo, o parafuso prisioneiro, ele fura a telha e se prende à estrutura, existindo modelos diferentes para madeira e metal, e com tamanhos diferentes, que dependerá da distância entre a telha e a estrutura do telhado. São desenvolvidos para todo tipo de telha, como cerâmica, metálica e fibrocimento. Inclusive, os fixadores de laje utilizam o mesmo princípio, mas sendo preso à laje. Os ganchos também são fixadores muito utilizados, sendo desenvolvido para telhas cerâmicas. Tem a capacidade de contorná-las sem a necessidade de furá-las. Por fim, o fixador desenvolvido para telhas trapezoidais, muito comum em galpões. Eles são fixados diretamente sobre a telha, o que facilita bastante a sua instalação. Os perfis ou trilhos de alumínio é a segunda parte da estrutura. Vimos que uma parte do fixador fica acima da telha, sendo nessa parte que os perfis de alumínio serão presos, normalmente por parafusos de aço nox. Esse componente é uma barra longa, responsável por sustentar e fixar os móveis. Em geral, são utilizadas duas barras paralelas, passando por baixo dos painéis. A terceira parte da estrutura são os grâmpos. Existem dois tipos, os finais e os intermediários. A função de ambos é prender os painéis aos treinos. A diferença é que os grâmpos intermediários são instalados entre dois painéis, e o final no início e no fim de cada fileiro. Para fileiras muito longas, são utilizadas junções, responsáveis por prender um trilho a outro. Note que os grâmpos não furam os painéis. Eles são presos aos trilhos sob pressão, de forma segura e eficaz. Furar o painel leva à perda da garantia. Então, resumindo, os fixadores são presos a estruturas do telhado. Neles, os trilhos são fixados por meio de parafusos especiais. Os painéis são colocados sobre duas fileiras de trilhos e fixados por grâmpos sob pressão. Uma instalação bem feita, com um bom projeto, garante segurança para o consumidor. Mas, para isso, é necessário que as estruturas utilizadas sejam de qualidade, produzidas por fabricantes especializados nesse tipo de estrutura. E alguns cuidados são essenciais. Por exemplo, garantir a segurança estrutural do telhado é fundamental antes de qualquer instalação. Ao adquirir as estruturas, certifique-se que o fixador é o correto para o seu projeto. Fuja das estruturas genéricas, principalmente das que utilizam materiais que requerem manutenção constante, como o metalom. É uma economia que acaba saindo mais caro. Evite fazer correções de orientação e inclinação. Normalmente, as estruturas não são projetadas para isso, e costuma ser mais simples e viável aumentar a quantidade de painéis. E aí, entendeu como os painéis são fixados ao telhado? Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se tem algum outro tema que você gostaria de saber, deixa aí pra gente. Quem sabe não falamos sobre isso em um próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de deixar aquela curtida, que nos motiva bastante. Ficamos por aqui, e que o sol nos ilumine. E aí E aí E aí Obrigado.